A felicidade está no caminho, aproveite todos os momentos que você tem. A população global, chegou a 7,9 bilhões em outubro de 2021, e a expectativa, é que ultrapasse 8 bilhões até o final de 2022. Bilhões de pessoas, vagando pelo mundo, e todas, buscam realizar seus sonhos, e lutam pela sobrevivência. Cada um a sua maneira, de acordo com as suas possibilidades e os seus conhecimentos. Durante 24 horas, temos tempo para fazer muitas coisas. Mas, para fazermos bom uso desse tempo, precisamos buscar o equilíbrio entre o tempo que dispomos, com aquilo que nos propomos a fazer, e a maneira como fazemos essas coisas. Teoricamente é fácil, mas, na prática, nem sempre obtemos bons resultados, porque fazemos escolhas erradas do uso do nosso tempo. Fazemos isso por ignorância, ou por falta de interesse de usar a inteligência que Deus nos deu. Disse Nossa Senhora de Anguera. Sabei, que pouco tempo vos resta, e que chegaram os tempos, que eu vos predisse no passado. Arrependei-vos, pois o arrependimento, é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Você já parou para pensar, sobre a forma como tens usado o seu tempo. Tempo para o trabalho, e para cumprir com os compromissos profissionais, é extremamente necessário. Por que, lutar pela subsistência, não é simplesmente uma escolha, mas sim, uma necessidade. Porém, quando você volta do seu local de trabalho, você dedica tempo à sua família? Você dedica, pelo menos alguns minutos do seu tempo, para agradecer a Deus pelo dom da vida, e por tudo o que já recebestes. Lembre-se, que ainda há tempo para mudar, e tentar ser melhor. Imagine, se no dia do seu julgamento, o justo juiz lhe dissesse. Meu filho, você teve uma vida inteira para valorizar sua família, para desfrutar do carinho e do amor de sua esposa, para amar e ser amado por seus filhos, para valorizar e ser valorizado por seus amigos. Mas, infelizmente, você não soube aproveitar, não soube reconhecer, nem cultivar essas coisas tão simples. Porém, importantíssimas na vida de cada pessoa. Agora, é muito tarde, e você já não pode mais fazer isso, pois, o tempo que eu lhe dei, você não soube aproveitá-lo. A vida, é o maior e mais importante presente que Deus nos deu, devemos preservá-la com muito amor. Devemos desfrutá-la com sabedoria, e precisamos valorizar tudo o que faz parte dela. Devemos amar as pessoas que nos amam, nossa família, amigos, parentes, E devemos deixar claros esses sentimentos, para que eles saibam o quanto os amamos. Mesmo que, através de pequenos gestos e atitudes, as pessoas precisam entender, que a vida precisa ser vivida com sabedoria. Devemos ser gentil e humilde com os outros. Valorizar nossos amigos, respeitar as pessoas. Enfim, a vida é algo tão simples, e ao mesmo tempo tão complexa, e nós, só a complicamos mais ainda. Não devemos ter medo de expressar nossos sentimentos, pois é através deles, que nós demonstramos para as pessoas, que nós vivemos na prática a doutrina de Cristo. Somente o hoje nos pertence. Amanhã pode ser tarde demais, e teremos apenas arrependimentos, para guardar em nossas lembranças. A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém Aproveite todos os momentos que você tem Aproveite todos os momentos que você tem